Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Luiz Oyama é um dos jogadores mais importantes no elenco do Botafogo. O camisa 55 já atuou em todas as partidas da Série A, do Campeonato Brasileiro, e é uma das peças-chave da equipe neste início de competição. Tal crescimento ofensivo, e defensivo é fruto do árduo trabalho desenvolvido pelo técnico Luiz Castro. Fico muito feliz com esse crescimento. Toda comissão tem me ajudando bastante a desenvolver tanto defensivamente, que é um aspecto que melhorei muito, quanto ofensivamente. Ainda tenho muito a melhorar com eles, estou procurando isso e pretendo buscar cada vez mais a excelência, declarou Meia. Esta é a primeira vez que o atleta disputa joga na elite do futebol brasileiro, e é de impressionar que, o meio campista performa como se já fosse um veterano no torneio. Segundo dados do Sofascore entre os jogadores do Glorioso, Oyama é o líder em desarmes, com 12 no total. Além disso, ganhou 28 duelos, deu 7 dribles certos, tem 88% de dribles certos, é o segundo em interceptações. Com 6 e fez 23 ações defensivas. Estamos vivendo esse momento, uma reconstrução, buscando sempre uma melhora, na parte de cima, num estado em que o clube nunca deveria ter saído. É a oportunidade da minha vida, minha primeira Série A. Tenho que trabalhar bastante para buscar meu espaço, e estar cada vez melhor física e tecnicamente. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.